Foi assinado o decreto que regulamenta o trânsito da orla do Balneário Rincão durante a temporada de verão. Quem vai nos trazer mais detalhes do conteúdo desse decreto é o Júlio César. Visando trazer mais segurança para aquela pessoa, para aquela família que curte aí as areias do Balneário Rincão, foi assinado então esse decreto pelo prefeito do Balneário Rincão, proibindo o acesso de veículos à faixa de areia, à orla ali da areia do Balneário Rincão. Então, é importante estar atento a essas regras, né? Claro que isso sempre foi proibido, né? Sempre foi proibido. Só que agora foi assinado esse decreto oficial. E é claro, a polícia militar pode ser acionada caso ele não seja respeitado. Isso para proporcionar mais segurança para quem passa o verão no Balneário Rincão. Ao longo da orla, nós teremos alguns pontos específicos devidamente sinalizados. A prefeitura vai garantir aí essa sinalização, onde pescadores artesanais vão poder entrar com carro. Mas aí o carro tem que ser adesivado, identificado e o pescador tem que ter essa carteirinha. Teremos um outro ponto também, onde quem pratica esporte marítimo, esporte náutico, vai poder acessar com o veículo também. Às vezes tem ali atrás uma carretinha com jet ski, enfim, tem alguns pontos que vai poder entrar na orla. Agora, veículos comuns não podem acessar e é importante ficar de olho na sinalização. Carros oficiais somente, então, transitando ao longo de toda a orla do Balneário Rincão. Nos últimos anos, muita gente passou por alguns problemas em relação a essa situação, problemas nesse sentido, né, de veículos. Pessoas que acabam entrando na orla do Balneário Rincão, abrindo porta-mala, querendo passar o dia ali ao lado do veículo. Isso não pode. A polícia militar estará de olho fazendo também essa fiscalização juntamente com a prefeitura. E o cidadão que desrespeitar pode acabar sendo, então, notificado e até mesmo multado nesta situação. Então, fique de olho, placas de sinalização sendo colocadas para, claro, fazer um bom verão neste ano, nesta temporada, no Balneário Rincão. Temporada que, claro, promete muito. Agora nós voltamos ao estúdio.